E o número de pessoas que se declaram pretas, pardas e indígenas aumentou em várias cidades do estado. É o que aponta o IBGE, destaque para a população preta, que teve crescimento de quase 90% em 12 anos. Leandro sempre teve orgulho da própria origem. Desde que começou a participar do censo realizado pelo IBGE, ele se autodeclara preto. Porque a gente tem que ter orgulho da nossa cor, né? E eu sempre tive orgulho dela. Então, não teria outro motivo de me declarar pardo ou moreno, não com preconceito a essas cores, mas sim porque é a história do meu passado, da minha família. De acordo com o IBGE, o número de pessoas que se autodeclaram pretas saltou de 14.992 para 28.265, de 2010 para 2022, um aumento de 88,5%. O número de pardos e indígenas também cresceu nos últimos anos. A população parda teve um acréscimo de 63,6% e o número de indígenas subiu de 238 para 309. Nas cidades da região, a realidade é parecida. Em Arassatuba e Presidente Prudente, o número de autodeclarados pretos, pardos e índios cresceu em 12 anos. Na maior cidade do Oeste Paulista, o número de pretos foi de 9.475 para 14.486. Já na capital do Boi Gordo, os autodeclarados pretos, em 2010, eram 8.634 e, em 2022, 13.235. Para a psicóloga, prova de que esta parcela da população avança no combate às desigualdades e à discriminação e tem hoje um sentimento de pertencimento maior na sociedade. Porque às vezes eram muito difíceis, né? Conseguir assumir essa diversidade, essa diferença que muitos traziam e viam. Então, isso ajuda a pessoa a conseguir se sentir confortável e falar assim, não, eu posso me autodeclarar preta, eu posso me autodeclarar parda, indígena. A gente vê as pessoas hoje em dia na televisão, a gente consegue se enxergar mais, né? Na opinião do Leandro, o racismo diminuiu, mas ainda existe e causa sofrimento para os negros. Mesmo a gente passando desde pequeno sobre o preconceito, a gente ainda tenta se impor, né? E a gente tem que ser dito isto, né? Que a gente, temos orgulho. Por mais que a sociedade tenta nos reprimir, tenta nos deixar de lado, a gente tem que combater isto e a gente tem que declarar que somos negros e com muito orgulho. Carolina, esposa de Leandro, conta que só depois de casada, entendeu o que era o preconceito e espera que a cada dia a discriminação por conta de raça seja menor. Digo que nós andamos com caminhos largos, passos largos, né? Para uma aceitação definitiva da sociedade, tendo cargos de respeito, cargos que venham ser mais aclamados, assim. Então, creio sim que vem se tornando algo mais fácil de ser aceitado. Obrigado.